Música Frente a este trono estou Curvado aos pés reais Seu reinado é justo Sua mão fiel Generoso em tudo ele é Adestrou as minhas mãos Mandou-me pra guerrear Preparado estou para defender Sua honra e o reino seu Singindo a verdade No peito a justiça A fé meu escudo Para os dardos desviar Levarei por onde for O evangelho da paz Na cabeça o elmo da salvação Me fará lembrar quem sou Soam fortes os clarins É hora de partir Brilha a espada afiada em minha mão É a palavra do meu Deus No fim do combate Honrosa vitória Triunfo e coroa por Jesus Receberei Pra glória do meu rei Escrito de Deus